Como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero mostrar para vocês aqui os melhores paus que são montarias ali, os mais rápidos, os mais velozes, os mais interessantes para você pegar aí, tá? Vamos falar deles aqui, né? Eu vou dividir tanto em montaria terrestre quanto montaria voadora, tá? E lembrando também que embora alguns desses sejam mais avançados, alguns são possíveis de você pegar acasalando. Então você, né? Se você não tiver acesso, clica na descrição para vocês verem a planilha que você consegue descobrir, né? Acasalando quais ali vão acontecer isso, tá? Essa velocidade eu peguei com base no site que eu também vou deixar aí embaixo, né? Que eles fizeram data mining e conseguiram tirar a velocidade de cada pausa. A gente consegue ver mais ou menos aí, tá? Quais são os mais velozes. Vale lembrar, tá? Que as montarias que eu vou falar aqui, com exceção das que não tem como escapar disso, elas não estão ali com o bônus de velocidade. A gente está considerando a velocidade padrão delas. Com aqueles bônus de velocidade, se você cruzar ou se você der sorte de capturar um com bônus, elas vão ficar mais rápidas ainda do que elas são, tá? Então, né? Sem mais enrolação, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal, clica aí para você participar do jogo com o Playstation 5. E vamos falar aqui dos paus mais rápidos de Power World, tá? Começando aí com os voadores e depois a gente vai para os terrestres, tá? Então vambora. Bem, vamos começar dos mais lentos para os mais rápidos. Primeiro, né? Nós temos dois que são meio que empates, tá? Helzifer. O Helzifer, ele tem esse visual muito lindo, cara. Esse daqui é um dos voadores que eu acho mais bonito. Eu acho ele muito da hora mesmo, tá? Ele é uma boa opção de montaria aí para você. Você encontra ele, né? Um pouco ali na área central do mapa, de noite, tá? Então você consegue encontrar ele ali. E o outro que é um pouco parecido. Entretanto, o Helzifer, ele é um pouco mais rápido sem você estar correndo, né? Você está andando sem apertar o Shift para correr. Já o Suzaku, ele é mais lento, mas a velocidade deles correndo é semelhante. O Suzaku, entretanto, você encontra lá no norte, nesta zona do deserto aí, um pouco mais difícil de conseguir. A montaria do Helzifer, você consegue no level 33. Então no level 33, você já consegue usar ali o voador, né? Mais fácil e mais rápido de você pegar, level 33. Já o Suzaku é só no nível 40 e tem opções antes dele que são melhores. Então ele não é tão viável assim, sendo o Helzifer muito melhor. Subindo mais um pouquinho, né? Nós temos o Beacon, que é este pássaro de raio aí, né? Bem maneiro, um estilo uns hábitos da vida. Você encontra ele lá na zona norte do deserto, tá? Entretanto, você pode encontrar ele como um boyzinho de mapa também, tá? Fica um pouquinho ali ao lado esquerdo do mapa. O Beacon, no level 34, um level depois do Helzifer, né? Você já consegue fazer a cela dele, caso você tenha capturado. Então tenha em mente que isso aqui é uma boa opção aí de pássaro. O próximo que nós temos é esse belo grifo aí, o Shadow Break, tá? Ele é muito legal, ele é muito bonito. Entretanto, né, pela velocidade dele e pela dificuldade de conseguir ele, ele acaba não sendo tão viável. Porque você tem opções acima que são mais tranquilas de pegar. Mas você pega ele bem lá no norte, no desertão, né? Aquela ilhazinha isolada que tem lá. E ele é tão complicado que pra você montar nele, você vai ter que estar no nível 47, né? Então se você busca velocidade, o Shadow Break, ele não é uma das melhores opções. Porque até você chegar nele, você já teve. Mas no quesito velocidade, ele tá entre o top aí. Entretanto, acima do Shadow Break, nós temos o Ragnarhawk. O Ragnarhawk é esse pássaro de fogo bem bonito, né? E como ser de fogo, você vai encontrar ele lá naquela zona, né? Que tem ali os vulcões, né? Bem lá no lado bem esquerdão do mapa, né? Este aqui, bicho, é legal porque além dele ser interessante, ele ser rápido, né? Você não demora tanto pra poder desbloquear ele. Podendo fazer isso, no level 37, você já consegue desbloquear o Ragnarhawk. E você tem ele aí pra você poder sobrevoar na alegria. Nós temos um outro aqui, né? Que é o Falerys. E o Falerys também tem uma excelente velocidade. Ele é muito bonitão, esse bicho aqui. Só que ele é um daqueles, né? Tá no top 3 já. Então ele tá no top 3 de bichões aí rápidos, voadores. Só que você também tem uma dificuldade em encontrar ele lá do final da Palpede e tal. Ele fica também naquela zona onde aparece a maioria dos bichões difíceis, né? Que é aquela ilha lá na extremidade, lá do norte do mapa, né? E o próprio Falerys, né? Requer level 38 pra você poder utilizá-lo como montaria. Beleza? Indo pro segundo, nós temos o My Little Pony, né? O Frostalium. Esse grifão aí de gelo bonito que vai soltando os rastros de gelo. Ele é bem rápido. Ele por ser um lendário que você só encontra no level 50 lá no nortizão mesmo, né? Da área de gelo, né? Ele é bem difícil de pegar, mas faz jus por ser a segunda melhor montaria aí que você vai encontrar, né? Você só vai poder fazer a montaria dele no level 48, tá? E ele é rápido. Ele já vem com bônus de lendário, né? Que aumenta a velocidade de movimento um pouco mais ainda, tá? Mas ainda assim, ele é extremamente interessante e bonito no visual. E por último, nós temos o lendário dos lendários aí, né? O último da Palpedia, o Jet Dragon. O Jet Dragon, ele é o mais rápido e ele é discrepante em relação ao Frostalium, por exemplo. Ele é muito rápido. Ele até às vezes dá... Você vê os negócios carregando, porque ele tá andando muito rápido no mapa. É bizarro esse bicho aqui. Mas você pega ele, né? Como o boss também, ele é level 50. Ele é o mais difícil de pegar de todos, né? Ele fica na zona lá de lava, né? Bem lá na extrema esquerda, no level 50. O que tem a dificuldade a mais pra você pegar ele. O Jet Dragon, entretanto, ele já vem com bônus, né? De velocidade de movimento. O que dá mais 45% pra ele de velocidade de movimento aí, tá? Então ele já é muito rápido em relação a isso. Mas, por mais que você pegue os bichos que estão abaixo dele e coloque, tipo, o máximo que você conseguir de velocidade. Eles não conseguem alcançar o Jet Dragon ainda. Então ele é muito rápido. Mesmo sem esses atributos, se ele não tivesse, ele seria muito rápido. Então, assim, ele é extremamente veloz. Ele é muito bom. E ele é muito forte. Então, né? É um bicho interessante aí de se pegar, tá? Se você conseguir, provavelmente vai ser uma das últimas coisas que você vai fazer no jogo. Mas você vai ser recompensado com a melhor montaria do game. Bem, feito aí os voadores. Vamos falar aqui agora, né? Dos que andam, né? Eles são interessantes mais pro começo do jogo. Se você gosta de montarias que andam. Porque você acaba utilizando muito mais, dependendo, né? Depende meio que do terreno também. Mas você acaba utilizando muito mais ali os voadores. Porque em velocidade eles são muito parecidos, né? Eles vão andar, eles vão acabar voando tão rápido quanto, né? A não ser que você não tenha, por exemplo, nenhum aqui dessas listas, né? Se você não tiver nenhum aqui dos voadores que eu falei ainda, né? Vale a pena você se locomover, pelo menos, né? Dependendo do terreno. Com esses aqui que eu vou falar pra vocês, né? Os últimos aqui são bem rápidos. São mais rápidos aí que provavelmente com o voador que você tá utilizando. Bem, vamos começar com, acho que o melhor custo-benefício que a gente vai encontrar nesse jogo. Que é o Diary Hall. O Diary Hall, ele é muito interessante, tá? Ele é muito fácil de encontrar. Você encontra em qualquer lugar, né? E ele é um dos mais rápidos terrestres. E é um dos primeiros que você vai encontrar como montaria. E isso é muito interessante. Sem contar que ele tem um bônus que deixa ele mais rápido. Por isso que ele entra aqui no nosso Top Pause. Porque, né? Ele aumenta a velocidade um pouco mais. É tipo uma passiva que ele tem. Simplesmente aumenta mais a velocidade dele. Então ele fica muito mais rápido que vários bichinhos, né? E o interessante é que o Diary Hall, você simplesmente, né? No level 9, você já consegue desbloquear a cela dele e utilizá-lo como montaria. Então ele, pra sua exploração, principalmente no início do jogo, Ele vai ser a melhor opção que você vai ter por um bom tempo até. E eu falo por um bom tempo até, pelo fato de que a gente tem o Ray Hound aqui. E o Ray Hound, ele sim, é mais rápido que o... E levemente, não é tanto assim não. Que o Diary Hall... Só que, cara, já é um bicho mais difícil de você pegar, né? Mas você encontra ele lá naquela zona do deserto, por exemplo. Tanto que você vai conseguir montar a cela dele lá no level 26, né? Então até o level 26 você tem uma excelente opção aí, né? Até você poder pegar o Ray Hound se você quiser utilizá-lo, por exemplo. Indo pro nosso top 3, nós temos o Pirin. O Pirin, o Pirin, né? Esse cavalo de fogo que lembra aí um... Um rápido aí, um tal de um rap dash, né? Lembra aqui? Ele é bem bonito, tem um visual bem bacana, né? E ele tá aí no top 3, aí os mais rápidos, né? Você encontra ele logo no início da entrada da zona de fogo ali. Você pode capturá-lo. Entretanto, você vai poder apenas no level 30 conseguir montar nele, né? Que é onde você desbloqueia a cela do Pirin aí. E aí sim você consegue utilizá-lo devidamente. Bem, por último nós temos dois lendários aqui. Que são os mais rápidos, entretanto os mais difíceis de conseguir. Até você tá conseguindo esses lendários, você vai ter os voadores brabo também, né? Que é o Paládio Necromos. O Necromos, ele é mais rápido que o Paládios, tá? Levemente mais rápido, tá? Ele vem com atributo lendário ainda que dá mais velocidade. Mas ainda assim, ele é mais rápido que o Paládios aí, tá? Você encontra eles como boss lá no finalzão do mapa, bem no extremo lá do norte, né? É bem complicadinho pegar eles, porque eles já são bem leves avançados. Tanto que pra utilizá-los, você vai ter que estar no level 49. Basicamente, o level máximo do jogo. Que é onde você consegue desbloquear a cela de ambos aí, tá? Basicamente, são esses aqui, então. Todas as montarias mais rápidas, mais velozes e interessantes que você pode pegar no Power World, tá? Então, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popoa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.